Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A partir deste momento a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Rádio de mistério. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ordens do patrão. Titio já voltou de viagem? Ah, não sei. Como não sabe? Se ele lhe deu uma ordem... Por carta. Mas vamos para a biblioteca. Os outros já estão lá dentro. Outros? Outros? Seu tio, seu primo. O quê? Tio Tancredo e Fulcro também foram chamados? O que é que Tio Otal Mirano está tramando? Ah, não sei de nada, não. Vamos entrando. Estão lá na biblioteca. Oh, Adriana, minha sobrinha. Bons olhos a vejam. Que prazer, priminha. Lamento não poder dizer o mesmo. Bem, qual é o gracejo de Tio Otal Mirano dessa vez? O gracejo? É claro. Titio jamais se preocupou com a nossa existência. A não ser para nos pegar alguma peça. Não seja tão desconfiada, prima. Desta vez acredito que o velho Sovina resolveu redimir-se. Não creio. Titio não está mais em idade de aprender boas maneiras. Bem, mas o que temos afinal? Bom, tanto eu como o Fulvio aqui estamos à chamada de ouvir. Ah, meu chamado não, senhor. Quem mandou chamar foi o patrão. Falou com você pelo telefone internacional? Ah, não acredito. Um Sovina daqueles. A carta do senhor Otal Mirano veio junto com a encomenda. Que encomenda? Será possível que você ainda não tenha reparado neste caixote que aí está, Adriana? Este caixote? Ah, sim, claro que reparei. Mas julguei ser mais um amontoado de livros velhos adquiridos por Titio e algum sebo europeu. Então é por causa do caixote que estamos aqui. É, chegou de manhã. Justamente com a carta mandando que eu chamasse os senhores. Só na sua presença o caixote deveria ser aberto. Bem, então não percamos mais tempo. Vamos logo ver o que contém o caixote. Aqui tem um martelo e um pé de cabra para levantar as tapas. Mas quem é que vai abrir? Deixe comigo. Me dê o martelo e o pé de cabra. É, não está muito bem pregado, não. Vejam, a tampa está cedendo. Ué, o que será que contém? Senhoras e senhores, vejamos o que contém a caixa, mistério. O teatro de mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, o velho solar. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Oh meu Deus, o corpo do patrão. Ele está morto? Claro que está morto, Elvira. O que você esperava, hein? Morto e envolto num saco de plástico para o sangue não correr. Ajuda-me a reanimar a Adriana. Adriana? Adriana? Eu vou buscar um copo d'água para ela. Oh meu Deus, o patrão está morto. Assassinado talvez. Quem foi que falou em assassinato, criatura? É, é o que estou falando. Ninguém morre de morte natural escondido dentro de um caixote para ser enviado à família. O patrão foi assassinado. Ora, vá buscar um copo d'água para Adriana e deixe de história. Eu já estou indo, já estou indo. E não precisa começar com as suas grosserias, não. Eu já estou indo. O que? Então, então é mesmo verdade. Ele... Ele está mortinho, primo. E pelo jeito nós estamos metidos num caso de assassinato. Eu não. Eu não tenho nada com isso. E eu muito menos. O melhor é darmos o fora antes que o idiota de Elvira tenha a triste ideia de chamar a polícia. Ela falou em chamar a polícia? Ainda não. Mas não vai demorar. Já disse que era um crime. E daí a chamar a polícia não vai demorar muito tempo. Pronto, pronto, vá água. Ué, a dona Adriana já melhorou? Eu... Eu estou bem, Elvira. E vou tratar de dar o fora daqui. Não estou disposta a me envolver com a polícia por causa de mais uma das idiotices de Titio. Que idiotice? Então o pobre homem é assassinado barbaramente? E tudo quanto a senhora tem a dizer é que foi uma idiotice? Eu estou para ver parentes mais desalmados, meu Deus do céu. Ah, dá por esse Elvira. Titio nunca deu a menor pelota para os parentes. Sempre se preocupou em nos pregar todas as peças possíveis. Eu hoje, quando recebi o seu chamado para vir aqui, imaginei logo se tratava de alguma coisa desagradável. E não errei. Vocês vão me desculpar, mas tenho outros assuntos a tratar. Preciso ir. Eu também vou, tio. Eu, Iden. E não, não. Isso aqui não. Ninguém vai sair do velho solar enquanto a polícia não chegar. A polícia? É assim, senhora. Você está louca? Vai meter a polícia no assunto? Não seja idiota, Elvira. Damos uma gorjeta a qualquer médico conhecido, arranjamos um atestado de morte natural. Não, ninguém vai fazer nada disso, não, senhor. Eu já telefonei para a polícia e vamos esperar que ela chegue. Su imbecil. Você chamou a polícia com ordem de cheio. Com a minha mesma hora essa. Seu Altamirano sempre dizia que na ausência dele, quem dava ordens do velho solar era eu. E eu liguei para o inspetor Ribeiro. Ele era do departamento de polícia judiciária. Ele conhecia o patrão. Su idiota. Mas eu que não vou ficar esperando a polícia aparecer. Nem eu. E eu repito, muito menos. Ninguém vai sair desta casa, já disse. Quê? Você se atreve a... É isso mesmo. Ninguém vai deixar o velho solar. Eu tranquei a porta da rua e... Como não existe outra saída e as janelas têm graves... O remédio que os senhores têm é esperar a polícia. Su idiota. Entregue-me a chave da porta imediatamente. Não me faça perder a paciência. Vamos. A chave. Não dou. A chave, Andy. Olha que pode acontecer a você o mesmo que aconteceu a titio. A chave. Não se aproximem. Não se aproximem. Entregue-nos a chave. Ficará em par. A chave é o dia. Não, não, senhor. Não pode me ameaçar. Não, não pode. Ah, polícia. Tomem. Aqui está a chave. Mas já não adiantará de nada a sua amaldiçoada. Um voo entalado, estamos metidos. É, tudo por causa de mais uma ideia de meu irmão. Eu vou abrir a porta. Muito boa noite, não? Quem é o senhor? Que deseja? Pensou que fosse Luiz de inspetor Ribeiro, não? É, eu pensei, sim. Mas já sou um inimigo dedicado colaborador do indigente amigo, não? Não, eu não entendo nada da sua falação arrevesada. Mas afinal, o que é que o senhor quer aqui? Minoru está comigo, minha senhora. Eu estava apenas acabando de encostar o carro. Boa noite. Ah, boa noite. O senhor é o inspetor Ribeiro, não é? Às suas ordens. Graças a Deus que chegou. Entrem, entrem. O patrão falava muito no senhor. Com licença. Venha, Minoru. Dizem, senhor. Então, o que temos? Se não me engano, a senhora falou num crime. É isso mesmo, inspetor. Vamos lá para a biblioteca. O patrão foi assassinado na Europa e remetido para o Velho Solar num caixote. Venham comigo, venham. Eu já lhe disse que não sei de nada, inspetor. Sou sobrinha. Ou melhor, era sobrinha do morto. Vinha ao Velho Solar a chamada de ouvida que me telefonou esta manhã. Eu também. Eu recebi o telefonema e vim à hora marcada. O mesmo se deu comigo. Meu nome é Tancredo Benvenuto. Sou irmão do morto. Pelo que presumo, todos foram convidados a comparecer ao Velho Solar esta noite. E o convite partiu da governante ao vivo. Eu recebi ordem do patrão, inspetor. Mas seu patrão não estava viajando? Sim, senhor. Tinha embarcado para a Europa faz três meses. O patrão era muito rico e gostava muito de viajar. Não parava aqui no Velho Solar. Ele deixava tudo entregue aos meus cuidados e partia. Muito bem. Minoru. Sim, prontinho. Oi, seu amigo. Telefone para que venham o legista e os espíritos. Quero um exame completo da caixa e do corpo que foi transportado para o Velho Solar. Minoru, pede licença para telefonar, não? Onde é o Teferoni? O senhor segue pelo corredor. A porta dos fundos dá para a copa. E lá tem um telefone. O patrão não gostava de ouvir o teletar da campainha e por isso mandou instalar o aparelho lá na copa. Já entendi tudo, não? Eu vou ver o Teferoni lá. Com licença, não? A senhora dizia que recebeu ordens do seu patrão para convocar a esta casa os parentes dele. Como recebeu tal ordem? Bom, chegou um envelope junto com a encomenda. Estava endereçado a mim. Era do patrão mandando chamar os sobrinhos e o irmão, ordenando que só fosse aberto o caixote na presença deles. Tem a carta com você? Está ali na gaveta da escrivaninha. Um momento. Ah, aqui está. Pode ir. Com licença. É o Vila. Chame Adriana, Fúvio e Tancredo e somente na presença deles faça abrir o caixote de encomendas. Dentro encontrará uma surpresa. Tanto a carta como a assinatura foram datilografadas. Como pode ter certeza de que era de seu patrão esta carta? Pelo lito ou pelo tipo de letra da máquina? Como? Não entendo. Eu explico. O patrão tinha preguiça de escrever à mão. Sempre levava com ele para todo lado uma pequena máquina portátil de escrever. Sim. Mas como o senhor pode verificar, os tipos estão muito gastos, muito antigos. Por isso eu sei que a carta foi escrita pelo patrão. Ou na máquina de seu patrão. O que não quer dizer a mesma coisa. Como não? Pois se ele levou a máquina e o bilhete foi escrito nela. Cada coisa em seu devido tempo. Apuraremos também este detalhe. Com licença, ministro Espetro. Minoro já cumpriu sua especialidade a ordem. Faça-me mais um favor, Minoro. Pois não, Espetro. Espetro manda Minoro bedeste, não? Pegue este bloco e vá anotando tudo o quanto se disser durante o interrogatório. Enseñor, com o imenso paralelo. O que nos diz, Espetro? O quê? Vamos sofrer um novo interrogatório? Mas é um absurdo. Só porque meu tio teve mais uma de suas brincadeiras idiotas... Brincadeira, senhorita? Não me parece que o assassinato seja brincadeira. Sim. Talvez eu possa esclarecer uma coisa, Espetro. Sim. O patrão, ele tinha mania de pregar peças aos parentes. Virava e voltava, arranjava um jeito de atraí-los ao Velho Solar com uma desculpa qualquer. E quando todos se reuniam, ele pregava alguma peça. É como a peça do testamento. Exatamente. Testamento? Sim, senhor doutor. Meu irmão era imensamente rico e sabia que ao morrer, nós seríamos seus herdeiros obrigatórios. O que fez, então? Então, chamou-nos a essa ratoeira, a qual sempre denominou o Velho Solar, e entregou a cada um de nós um canudo de papel, no qual, segundo suas palavras, estavam explícitas suas últimas determinações testamentarias. Mas, obrigou-nos a prometer que só abriríamos o invólucro em nossas casas e à meia-noite. Todos cumprimos sua vontade e, na hora em que abrimos o rolo, que julgavam no segundo um testamento, houve uma pequena explosão e jorrou uma maldita tinta encarnada que manchou tudo ao redor. Tipo da brincadeira idiota, com todas as demais portas em prática por meu irmão. Então, o falecido vivia pregando peças em seus parentes e herdeiros. Sim, cada qual mais idiota, inspetor. No entanto, os senhores sempre atendiam a seu chamado. Mas, claro! Todos viviam de olho no dinheiro do patrão. Não gostava dele, é verdade. Mas, ninguém perdia a esperança de pôr as mãos na fortuna. Não acredite nas palavras de ouvir, inspetor. Ela sempre nos odiou. Talvez porque fôssemos uma pedra em seu caminho. Uma pedra no caminho de ouvir? Mas, de que maneira? Eu vira com seus apregoados bons serviços prestados, sentia-se com direito a uma parte da herança de titi. Ah, mentira! O senhor Altamirano foi quem disse que, quando fechasse os olhos, não me deixaria desamparada. Disse que meu nome constaria de seu testamento. Eu sempre trabalhei para ele desinteressaramente. Desde o tempo de sua falecida esposa. E o morto era viúvo há muito tempo? Há mais de dez anos. Desde que a patroa morreu, o patrão começou a viajar. Era para não sentir-se só, eu penso. Por favor, forneçam a Minoro seus nomes completos e endereços. E espero que não se ausentem da cidade. Isso quer dizer que estamos livres? Por hoje, sim. Mas com seus nomes e endereços, saberei como encontrá-los para perguntas posteriores. Ora, graças! Deve ser o legista e o rapaz da perícia. Por favor, passem para outra sala. Minoro os atenderá. Qual é o certo? Passe bem, inspetor. Passe bem, inspetor. Adeus, inspetor. Voltaremos a nos ver, senhores. Por favor, por aqui, senhor... Que é uma idade. Faz-se gentileza de acompanhar Minoro, não? Venha, por favor. Vai precisar de mim, inspetor? Mais tarde, Elvira. Agora eu peço de que vá abrir a porta aos meus colaboradores. Pois não. Com licença. Um cadáver embrulhado em plástico... E acondicionado num caixote. É. Este caso promete. Pronto, ilustre amigo, inspetor. Libero. Está tudo notadinho aqui no caderninho, não? Gente estranha, Minoro. Isso. Não demonstrar o mínimo pesar pela morte do parente. Afinal, o senhor Tancredo é irmão do morto. A moça e o rapaz, sobrinhos. Gente esquisita. Inspetor, onde tem dinheiro em jogo... A ambição se apresenta e toma a palavra. E quando a ambição toma a palavra... Todos os outros sentimentos fazem silêncio, não? Você e sua filosofia toda especial. Não, não é filosofia, não. Verdade constatada, não? O ilustre amigo, pode dizer... Já descobriu alguma coisa? Segundo os peritos, o saco plástico que envolvia o corpo do milionário... Poderia ter servido anteriormente para embalar qualquer objeto de grande porte... Como uma geladeira ou um colchão de molas. Coisas assim. O caixote é apropriado para carregar material destinado a ser embarcado em navios. Tem mesmo o nome de um navio impresso em tinta preta. Nome e qual é o nome? Devidamente anotado. Mas sabemos de antemão que era um navio pertencente ao Lloyd... E que há muito saiu de circulação. Resta saber que ligação poderia ter tido o tal navio com o morto. E se me permite uma pergunta aí do seu inspetor... Quanto tempo o homem estava morto? Bom, aí é que está a dúvida, Minoro. O legista não pode precisar quando ocorreu o óbito. Mas acredita que o corpo tenha sido conservado em lugar frio... Antes de ser encerrado no caixote em que foi despachado para esta casa. Hum, quer dizer, guardar o corpo no frigorífico, no frigorífico, não é, Minoro? Isso, 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 isso aí, foi, foi. É, pode ser. Teremos que aguardar o resultado da neclópsia. Nesse meio tempo eu quero interrogar a governanta. Depois daremos uma vasculhada pela casa e iremos embora. Já é muito tarde. Amanhã prosseguiremos nosso trabalho. Ítimo. Sim, senhor. Eu trabalho para o patrão há mais de 15 anos. Seu patrão andava-se bem com a esposa? Ah, maravilhosamente. Vivia um para o outro. Quando Dona Arminda morreu, o patrão ficou muito abatido. Sim. E foi então que resolveu viajar. E nunca mais parou quieto em casa. Ele vivia batendo pernas. E com os parentes? Como eram as relações de seu patrão com os parentes? Ah, as piores possíveis. Todos detestavam o pobre homem. E tudo por causa do maldito dinheiro. Seu patrão tinha testamento feito, Alvira? Eu não sei. Mas quem deve poder responder isso ao senhor é o doutor Franco. E quem é o doutor Franco? O advogado e procurador do patrão. Oh, sim. Era ele quem tratava de todos os negócios. Olha, até meu ordenado era ele quem pagava. Agora eu... Agora eu não sei o que vai ser de mim. Uma mulher velha, sem nada de seu. Calma, calma. Tem o endereço do advogado de seu patrão? Sim, senhor. Está aí mesmo neste caderno em cima da escrivaninha. É o doutor Gerson Franco. Pode deixar, Alvira. Pode deixar. Minoro vai procurar para o senhor. Não, pera aí. Obrigado, Minoro. Uma outra pergunta, Alvira. Você suspeita de algum dos parentes de seu patrão? Laís eu suspeito, sim, senhor. Eu sei de alguém que tinha muita vontade de acabar com a vida do pobre homem. Até já tinha tentado uma vez. Sim, mas isso é muito interessante, Alvira. Segundo a voz do povo, cesteiro que faz um cesto... Faz um cesto, né? Eu sei. Por isso é que eu acho que sei quem foi que matou o patrão. Pois então fale, Alvira. Diga de quem você suspeita. O teatro de mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Velho Solar. De quem você suspeita, Alvira? Do senhor Tancredo, irmão do patrão. E por que suspeita do senhor Tancredo? Porque uma vez ele tentou matar o patrão. Conte-me como foi. Faz tempo. O senhor Tancredo tinha sido demitido do emprego dele. Ele trabalhava no Lloyd. Vivia viajando e morava nesta casa quando estava em terra. Então o senhor Tancredo trabalhou no Lloyd. Interessante. Muito interessante, Alvira. Mas por que tentou matar seu patrão? Discussão por causa de dinheiro. Seu Tancredo tinha sido demitido... E o patrão começou a fazer uma porção de acusações contra ele. Eu, quando vi, a coisa já estava pegando fogo. Foi aqui mesmo, na biblioteca. Eu estava lá dentro, quando... Você não passa de um tratante. De um canalha. Ora, calha essa boca. Você é culpado de tudo. O quê? O quê? E ainda encontra jeito de me acusar? O que eu fiz de desonesto em toda a minha vida, ah? Você passou a mão em tudo quanto nosso pai possuía. Você avançou na parte que me cabia. Você sim é um ladrão. Cabe-se! Eu não admito. Fui eu quem salvou o papai da bancarrota. Eu, viu? Eu! Enquanto isso, você corria no mundo atrás de aventuras. Era natural que a mim tocasse a maior parte. Quem mandou vocês manjar o que lhe coube, hein? Agora mancha o nome da família, dando um desfalque. Uma vergonha. Alterou o livro. Lançou mão do dinheiro que não lhe pertencia. Foi dimitido. E só nos está na cadeia agora, graças a mim. A mim, entendeu? Um ladrão. Ladrão é você. Roubou nosso pai. Enganou aquele pobre velho. Para apoderar-se de tudo. Canalha, eu não sei por que ainda não dei cabo de sua maldita cara... Entende! Entende! Dê-te matar-me, seu homem. Eu não sou nenhum inútil. Canalha, eu acabo de uma vez com você. Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Socorro! Meu Deus do céu! O que é isso? O senhor está louco, seu sangredo? Pelo amor de Deus, solte o patrão! Solte o patrão! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Socorro! Eu apanhei uma jarra e atirei na cabeça do seu Tancredo. Só assim ele soltou o pescoço do patrão. E seu patrão não chamou a polícia? Não deu queixo às autoridades? Não, o patrão não queria provocar mais escândalo. Já bastava a demissão do senhor Tancredo, do Lloyd e as notícias que os jornais publicaram a respeito. Compreendo. Uma coisa, ouvira. Quando o senhor Tancredo morava nesta casa, costumava trazer do navio em que estivera embarcado alguma mercadoria? Sim, às vezes ele mandava entregar aqui caixotes com coisas que comprava. Olha, caixotes parecidos com aquele que veio com o corpo do coitado do patrão. O que eu pensava. Minoru? Sim, dos amigos. Já podemos ir. Tem uma boa pista na qual pretendo começar a trabalhar logo cedo. Boa noite, ouvira. Boa noite, inspetor. Eu vou fechar tudo muito bem fechado, mas não creio que consiga dormir. Minha senhora, muito boa noite, não? Já me espera? E o amigo, eu disse pra Minoru, tá na porta desse edifício nove horas? Olha, meu negócio, nove e cinco, não? Desculpe-me, os cinco minutos de atraso, Minoru. Não tem potência. Tá desculpado, não? Descobriu alguma coisa? Não, eu pretendo descobrir agora. Vamos subir. É nesse edifício que fica o escritório do procurador do falecido senhor Altamirano. Ah, sim, inspetor. Eu sou advogado e procurador do senhor Altamirano. Pois, doutor Franco. Venho dar-lhe uma notícia desagradável. Sim? Seu cliente está morto. Morto? Foi assassinado. Por que pensa assim? Mas então foi mesmo assassinado? Eu, eu esperava, né? Então o senhor esperava que seu cliente fosse assassinado? Pode me dizer por quê? Perfeitamente. O meu constituinte era um velho cheio de manias, sabe? Devia implicando com os parentes dos quais tinha inúmeras queixas. Eu soube que o senhor Altamirano pregou diversas partidas em seus parentes. Algumas bastante desagradáveis, aliás. E não fosse a esperança de virem um dia ser herdeiros do velho, todos há muito teriam rompido definitivamente comigo. Bem, bem. E o pior é que o velho não ia deixar nada para ninguém. Nada? É. Explique-me isso com detalhes, por favor. Pois não. Antes de viajar, o senhor Altamirano mandou que eu providenciasse um outro testamento. Tu compreende? Eu não sei se sabem, mas o falecido havia vendido todas as suas propriedades e empregaram o dinheiro apurado em ações. Ações que lhe davam uma renda fixa mensal suficiente para viver com todo conforto, aliás. O resto do dinheiro ele doou a entidades caritativas. Deixou apenas o velho solar, embora já o tivesse doado em vida a uma casa de crianças órfãs. Com a morte do velho, a instituição poderá tomar posse da casa e de tudo quanto nela existe. Não deixou nada para os parentes? Nada, nada, nada. E acho muito difícil que mesmo tentando uma ação judiciária, os parentes consigam alguma coisa. E a empregada ao vira? Nada também. Parece que nos últimos anos, o senhor Altamirano desconfiava de tudo e de todos, sabe? Ele passou a suspeitar até da prova empregada de tantos anos. E por isso, nada lhe deixou. O senhor sabe dizer se os parentes tinham conhecimento das novas disposições testamentárias do morto? Não, eu... Nesse caso, eu não sei dizer, não. Mas tudo eleva a crer que não. Caso contrário, já teriam armado uma tempestade, não é? Obrigado, doutor Franco. Pois não. O senhor me foi de grande utilidade. Ah, claro. Muito obrigado. Pois não. Vamos embora, menor. Injustice, inspetor, permite uma perguntinha? Curiosidade de menor, não? Uhum. Minoro, pode saber o que o inspetor está procurando aqui em cima? Pode, menor. Estou à procura de um caixote igual àquele em que o cadáver veio. Não vejo nem sombra de nada semelhante. E esse amigo já tentou saber qual foi a transportadora que trouxe a encomenda macabra? Um trabalho inútil. Mandei Suzy e mais um detetive verificarem em todas as entregadoras qual teria sido a responsável pela entrega do fardo mórbido. Nada. Ninguém entregou encomenda nenhuma nesta casa. Quer dizer então que a dona Evira mentiu, não? Não. Ela garante que recebeu encomenda aqui na porta do velho solar. Ah, finalmente. O que foi que achou, Juiz Amigo? Veja esta marca no sualho do sol. Hum, veja, sim, estou vendo. Parece que tinha alguma coisa aqui que foi tirada do lugar, não? Está se vendo uma mancha grande, quadrada, no chão? É uma marca do tamanho de um dos lados daquele caixote, minuto. Encontrei o que queria. Ei, o que que o injustiço e o meu amigo está pensando disso? Penso que talvez tudo não passe de mais uma das brincadeiras de mau gosto do falecido senhor Altamirano. Sim, havia uma velha caixa lá no sótão. Desde o tempo em que o senhor Sancredo ainda vivia nesta casa. Você sabe o que continha a caixa, Luiz Amigo? É um monte de bushingangas. O patrão não jogava nada fora. Era uma mania. Pois saiba que diversos objetos jazem espalhados pelo chão do sótão e que o caixote não se encontra mais lá em cima. Deus do céu. Quem teria levado o caixote sem eu saber? Desde quando você não vai ao sótão? Ah, faz muito tempo. Mais de um ano. Sabe, eu sofro de asma e não me dou bem com lugares empoeirados. O patrão é que sempre ia lá. Sabe se ele subiu ao sótão antes de viajar? Sim, era um domingo. Eu ia sair para visitar meu filho no subúrbio. Procurei o patrão e quando chamei ele respondeu lá de cima. Eu saí sem vê-lo. E ele viajou na terça-feira. Você voltou para casa no mesmo dia? Não, senhor. Eu fiquei em casa de meu filho. Só voltei na segunda-feira. Cheguei em casa por volta das dez horas e já o patrão tinha saído. Saído e certamente levado o caixote. É, tudo se encaixa, minoro. Este amigo vai desculpar, mas minoro não entende nada, não? Que é que se encaixa onde encaixa? Sei onde se encaixa o caixote. Engraçado muito, não? Muito engraçado. Onde se encaixa caixote? E caixote não se encaixou, não? Foi de fundo do falecido que foi encaixado no caixote. Nossa, confuso muito, não? Não, nem tanto, minoro. Eu creio ter um palpite certo. Hum, palpite do lustre amigo sempre sou muito bom, não? O que é que nós vamos fazer agora? Bom, antes de mais nada, vamos reunir todos os parentes do morto aqui no Velho Solar. E também o advogado, doutor Franco. Creio que estamos perto da solução do crime. O senhor acha que foi um dos parentes, inspetor? Só pode ter sido, ouvida. Só pode ter sido. Por favor, doutor Franco. Pode nos dar uma ideia mais ou menos do que rezava no primitivo testamento do senhor Altamirano? No testamento anterior, o senhor Altamirano mantinha as doações a instituições de caridade, mas deixava para os parentes o Velho Solar. E para a governanta a renda mensal das ações que possuía. Como é um negócio? Que que eu havia deixado para nós apenas esse velho para dinheiro? E as outras propriedades? Bem, há muito que foram vendidas. e o dinheiro doado a instituições de caridade ou empregado em ações de cuja renda seu tio vivia. Mas que canalha, passamos a perna, hein? Isso não está certo. O titio não tinha o direito... Seu tio estava em pleno gozo de todas as suas faculdades. E podia fazer o que melhor entendesse de tudo quanto possuía. Quero dizer que ficamos com essa velha ratoeira. Bem, nem isso. O Velho Solar já pertence há mais de dois anos a uma instituição de caridade. Com a morte de seu tio, terá que ser entregue aos novos donos. Canalha. Olha, bendita mão que deu fim à sua vida. Pena não ter sido eu. Como tem coragem de falar dessa maneira? O pobre homem, tão bom, tão satisfeito da vida e... E acabarem com ele do jeito que acabaram. Eu sei por que assassinaram o seu patrão, Elvira. Eu também, inspetor. Um destes desalmados matou o pobre velho por causa do dinheiro. Viviam farejando a hora da morte do homem para caírem em cima de tudo como urubus. Mas o tiro saiu pela culatra. Exatamente, Elvira. Mataram seu patrão por causa de dinheiro. Eu só queria saber quem foi. Pois eu sei. Sabe, inspetor? Eu descobri tudo a respeito do criminoso. Descobri como foi que o corpo do velho foi mandado trazer de volta ao Velho Solar. Descobri quando foi morto e tudo mais. O senhor não vai dizer que suspeita de um de nós, inspetor? Sim. O assassino encontra-se aqui nesta sala. E pretendo desmascarar. Bem, mas... Por que me olham? Eu não matei ninguém. Não? Você não disse que veio visitar Titi no domingo antes dele viajar? Sim, mas vi mesmo. Apenas não encontrei ninguém em casa. Ou melhor, não quiseram me abrir a porta. Ouvi perfeitamente o ruído no interior da casa. Certamente essa velha mexeriqueira aproveitou a ausência de Titi para me deixar do lado de fora. Eu não estava em casa naquele domingo. Que horas eram quando a senhorita esteve aqui? Bem, por volta das quatro horas da tarde. Hum, combina perfeitamente. Combina? Mas combina com o que, inspetor? Com a provável hora do crime. Hora do crime? Hora do crime, inspetor. Mas, Pedro, o velho foi assassinado há tanto tempo assim? Sim, menor. O senhor Altamirano foi morto há mais de dez dias. E seu corpo hábilmente conservado num frigorífico. Até a data de anteontem, quando foi remetido a esta casa. Impossível! Pois foi o que aconteceu. Seu tio não viajou para parte alguma. Verifiquei isso na empresa aérea, pela qual deveria ter seguido viagem. Um pequeno erro cometido pelo criminoso. Esqueceu o detalhe da viagem. Mas então, o crime... Foi cometido aqui mesmo, no velho solar. Na tarde de domingo. Que antecedia a data da viagem marcada pelo seu irmão. Ele não chegou a viajar. Mas quem... Adriana? Ora, não seja idiota. Já disse que não cheguei a entrar nesta casa. Ouvi ruídos no interior, mas não abriram a porta para mim. Acredito em suas palavras, senhorita Adriana. E creio que os ruídos que ouviu... Eram produzidos pelo criminoso, preocupado em esvaziar um caixote de mojigangas... Para nele esconder o corpo. Como? O senhor Altamirano foi morto por causa do novo testamento que fez. Somente às vésperas da viagem... Foi que se resolveu a dar notícia das modificações... A seu futuro assassino. E a notícia causou-lhe a morte. Não foi mesmo, Elvira? O quê? O senhor não está querendo dizer que... Sim, Elvira. Estou acusando você de haver assassinado seu patrão num acesso de ódio... Ao receber dele a notícia de que não receberia coisa alguma... Por ocasião de seu falecimento. Ora, é mentira. Isso é mentira. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Como sou uma pobre empregada, acham fácil acusar-me do crime. Mas é mentira. É mentira também que seu filho é proprietário de um açougue... Comprado sabe Deus com que dinheiro? É mentira que o caixote onde o morto foi escondido foi tirado lá do sótão? É mentira que o plástico no qual o corpo estava envolvido... Era o invólucro de um colchão que seu filho comprou recentemente? Como? Como sabe de tudo isso? Como? Investigando. É este o meu trabalho, Elvira. O ruído que Adriana ouviu quando esteve aqui na tarde de domingo... Foi realmente provocado pelo esvaziamento do caixote. Não foi? Não. Devia ter sido o patrão rolando as escadas. Mas como? Não adianta nada negar. O senhor descobriu tudo, inspetor. Não só descobri como já detive seu filho como cúmplice. Ele confessou toda a drama. Por que não nos conta o que se passou naquela tarde, Elvira? Sim, eu conto. O patrão chamou-me lá em cima. Estava acabando de arrumar as malas. Eu fui chegando e... E ele logo gritou. Saiba que você não vai ficar impune, sua ladra. O que? O que o senhor está dizendo? É isso mesmo. Durante anos e anos você me roubou sem que eu suspeitasse de nada. Foi assim que o vagabundo do seu filho comprou uma casa de negócio. Às minhas custas. Mas descobri tudo. Paguei detetives para vigiarem todos os seus passos. Descobri suas focatruas. Velha, desonesta. Pois saiba que modifiquei o meu testamento. Ninguém, ouviu bem? Ninguém vai ver a cor do meu dinheiro. E muito menos você, sua lágrima. O senhor modificou o testamento? Sim, sim, modifiquei. Deixei tudo para casas de caridade. Maldito! O que é isso, seu filho? O que vai fazer? Vou arrumar os olhos com minhas próprias mãos. Assim! Não, 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 só que-me. Não, não, você está louco? Lágrima, você é, Lágrima. Mas está parte de mim, assim, parte humilde, não, miserável. Amor de sua, não! Não, 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 não. Foi o que aconteceu. Eu não o matei por querer. Eu queria apenas dar-lhe uma lição. Ele correu para a escada e caiu, partindo o pescoço. O resto eu já sei. Você chamou seu filho e juntos fizeram o transporte do corpo e foi guardado no frigorífico do açougue. Mas seu filho não conseguiu desfazer-se da carga macabra e resolveu trazê-la de volta ao velho solar. Por isso, você arquitetou o plano de chamar os herdeiros a esta casa. A polícia, na certa, suspeitaria de um deles. Mas você meteu os pés pelas mãos, Elvira. Um crime cheio de pistas e provas contundentes. Eu... eu sei que agi precipitadamente. Mas eu estava com ódio do patrão naquele momento. Ódio... mal congenheiro muito, não? Espetor, nós podemos ir embora. Eu não tenho a menor vontade de permanecer por mais tempo nesse velho pardieiro. Todos estão liberados. Menos Elvira, naturalmente. Ela terá que ajustar contas com a justiça. Tudo porque eu sonhava ser rica. E poder um dia ser a dona e senhora do velho solar. Hum... senhora esqueceu um ditado popular. Quem tudo quer, tudo perde, não? He, 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 he O CONHAQUE DO BAR É PURO, FINO, DELICIOSO. DUBA, BEBIDAS FINAS. Centenas de artesãos pobres precisam de um lugar para desenvolver, expor e vender seus trabalhos. O estado doou o terreno. O resto depende da sua contribuição. Ajude, troque sua indiferença por um futuro melhor para centenas de famílias. Procure O Sol, Obra Social Leste 1, Rua Corcovado 252 Jardim Botânico, telefone 266-5892. Alô, alô, ouvintes da Rádio Nacional. Todos os domingos às 20h40, eu estou com o Dr. Januário, seu Acácio, Anestésio, Valdemar, Astrolábio e muita gente em Silvino Neto Show. Domingo às 20h40. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, o Velho Solar. Tomaram parte no programa de hoje os seguintes artistas. Contra a regra. Jorge Moreira. Direção Geral, Daisy Lucid. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.